Sério, senhores, temos informação privilegiada dos novos operadores e mapa do Rainbow Sixies e eu vou mostrar tudo pra vocês aqui hoje, isso que vai ser anunciado só no sábado lá no Sixth Invitational que tá rolando no Canadá, né, que é o campeonato, inclusive, igual NIP, vambora. E é o seguinte, recebemos as informações faz um tempo, mas como eram baseadas numa imagem promocional, eu não quis botar tanta fé, mas hoje com o teaser que a Ubisoft acabou de lançar, quando eu tô gravando esse vídeo, mano, acabou de sair, com esse teaser foi a confirmação das informações que eu tinha recebido um pouco antes, então eu acho que já dá pra cravar, é óbvio que pelo teaser não dá pra ter certeza, é muito boato, vazado, mas já tem algumas coisas que dá pra provar, certo? Antes de mostrar o trailer, necessariamente, eu vou mostrar a imagem que eu recebi e conversar com vocês sobre essa imagem, que é uma imagem promocional do Rainbow Sixies da DLC Void Edge, que é a que vocês estão vendo agora aí na minha frente, certo? Então, os dois operadores que a gente tem de informação são a Iana e o Oryx, tá? A Iana e o Oryx. Vamos falar um pouco sobre as habilidades deles primeiros. A Iana, que é o personagem aqui da esquerda, ela aparentemente tem hologramas, assim como os hologramas da Alibi, ela tem hologramas, só que a diferença é que ela consegue controlar esses hologramas, o que é bem legal, e ela é do ataque, né? A Alibi tem hologramas na defesa e a Void tem hologramas no ataque. Como isso vai funcionar, não sei, a gente já vai mostrar o vídeo, mas os detalhes dessa imagem, né, que podem ser aí um argumento em favor disso, são o controle que ela tem aqui na mão, vocês estão vendo? Ela tem tipo um controle de perninhas, tá vendo aqui, ó, que ela controla nesses dedos, então é como se ela, tipo, controlasse de alguma maneira o seu holograma, certo? E além do que, quando a gente chega na parte de baixo dela, a gente vê que ela está desaparecendo, certo? Ela está ficando transparente, o que nos leva também a crer que talvez essa seja a habilidade dela de ficar transparente, de ficar invisível ou de ser transparente, é por isso que a gente puxa pro holograma, que a gente já sabe de como isso funciona, certo? Então, a base da Iana é essa, esse controle diferenciado na mão e essa transparência nas pernas dessa imagem. Por outro lado, o Oryx, ele tem essa imagem dele correndo, ele não está com transparência nenhuma, vocês podem perceber, né, então não é do estilo da imagem, mas ele já entrega o que ele faz com essa parede estourando. Quando eu vi o Oryx, eu honestamente pensei até que ele ia ser ataque, eu falei, nossa, mas o cara no ataque, ele vai, ele, mais um cara pra quebrar a parede, né, eu falei, o Sledge vai ficar meio, meio inútil se ele realmente quebrar a parede, né, a própria Ash, mas aparentemente não, aparentemente ele é um defensor, o que é muito legal, porque eu imagino o cara tá atacando, de repente uma parede explode atrás dele e entra o Oryx gigante correndo, dando cabeçada na parede, velho, é da hora. E eu recebi as informações, eu falei, mano, a imagem não é o suficiente ainda pra eu falar, pra eu levantar um alarme, ok? Mas aí saiu o teaser, a gente vai assistir juntos, deixa eu até parar a música aqui, e a gente vai assistir juntos o trailer agora, porque é o teaser, né, não é o trailer, é o teaser da Operação Void Edge. Você já começa com o Oryx correndo, né? E aí passa pra Yana. Aí, ó, ele estoura na parede, no, 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 mano, no teco. Todo mundo está correndo de alguma coisa. Você vê ela na lua, que é muito louco. Ele só pode ser temperado por encontrar algo para correr para ele. E a luz prometida de novos horizons. Deu pra sentir, né? Todas as informações que já falamos aí, então, no dia 15 tem a revelação esse sábado durante o Invitational, tem a confirmação oficial. Mas, enfim, então, como eu falei, as habilidades. Rush quebra paredes, certo? E ela está andando na lua, sem uma máscara de respiração e tal. Mas aí é quando rola esse efeitinho aí, né, ó. Que ela fica transparente. Então, assim, ela está andando na lua, mas ela está transparente, né? O que mostra que não é ela, necessariamente. Provavelmente um holograma, provavelmente controlado com os dedinhos. Eu imagino que vai ser, tipo, um drone. Talvez quando a gente entra, entre naquele personagem, por sei lá, por, tipo, 30 segundos, sabe? Você deve apertar um botão, o drone dela deve aparecer, seu personagem deve ficar parado, e você tem, tipo, 30 segundos para ruxar e pegar Intel e tal. Mano, vai ser um personagem do cacete. Eu estou empolgado. Eu quero muito saber como é que vai funcionar esse holograma dela. Estou bem curioso. Mas eu achei bem legal. Eu acho que são operadores que têm tudo para acrescentar bastante coisa, certo? De novo, dia 15, revelação. Se você está vendo primeiro aqui no meu canal, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amiguinhos, né? Que estão aqui comodando informação quentíssima. E temos mais uma informação, mais uma teoria. Essa, bem puxada para a teoria mesmo, é o próximo mapa. Seria um rework do... do mapa Fortaleza, certo? Ele se encaixaria na lore, porque aparentemente, de acordo com a lore, eu li pouco sobre isso, mas parece que no mapa Fortaleza é utilizado para treinar operadores, né? O CAID parece que utiliza para treinar operadores. Esse ângulo de visão, né? Então vamos lá. Esse aqui é o ângulo de visão que eu quero que vocês gravem. Ele está vendo aqui, né? A Fortalezinha, que lembra já o mapa Fortaleza, daqui de baixo, numa região meio alta, né? E ao redor dele você vê que tem água, uns morrinhos e tal. E aí tem essa imagem que é do atual mapa Fortaleza, né? Então, olha, percebam que as torres são bem parecidas, né? Deve dar para vocês verem essas torrinhas externas. Ele era um pico alto com alguns morros aí, alguns morros de pedra ao redor. E a gente tem aí, por exemplo, água. O que não tem nessa imagem aqui é muito... é verde, né? É um pouco de vegetação. Tem muito pouca. Parece que é um lugar mais árido, né? Mas ainda assim, quando a gente junta as informações, a gente talvez consiga aí realmente dizer que vai ser um rework no mapa Fortaleza. Certo? Palpites, muita informação basada, não 100% confirmada e não 100% oficial. Como eu falei, a gente está juntando aí as pistas que temos no momento, certo? Que são essas que eu falei. Eu apostaria que ele deve ser um personagem de peso 3, né? Então ele vai ser mais lento, porém a hora que ele chegar deve ser uma parada insana. Eu estou... Mano, eu estou... louco para jogar com esses dois operadores. Vai ser muito legal, velho. E aí, esse negócio aqui da perninha eu acho um detalhe tão mara, velho. Porque assim, já tem o fato, né? Eu acho que a questão de ser um holograma, dela ter um holograma controlável já está muito óbvio. Mas esse gadgetzinho da mão eu achei, meu homem. Um toque de gênio, Ubisoft! Paga nóis, mano! Vambora! Que o bagulho é louco. Enfim, vocês gostaram? Estão curiosos por qual dos operadores? Pelo Oryx ou pela Yana? Mandem aí nos comentários que eu quero muito saber. Eu vou deixar rolando aqui de fundo mais uma vez esse vídeo, esse teaser maravilhoso. Lembrando que está saindo Rainbow Six todos os dias à noite aqui no canal e de vez em quando em lives lá no Facebook. E durante o dia vão começar, acho que a partir de amanhã ou depois de amanhã vai começar a ser um vídeozinho diferente. Então fica de olho aí que eu gravei umas paradas bem legais. Eu acho que vocês vão gostar, certo? E eu estou falando isso e estou vendo que está rolando live de For Honor do ano 4, Season 1. Vocês estão com saudades? Estava afim de dar uma nadadinha no meio do For Honor ver como está o jogo em 2020. Vocês gostariam de ver For Honor? Enfim, muitas perguntas respondam todas nos comentários que eu vou estar aqui de olho. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Estou curioso demais. É nóis, meus queridos. Um beijinho. Ah, e comparação. Ele é o Jogernal da Marvel. É nóis. O beijo foi. Espero vocês nas próximas gameplays e tchau.